Arcebispos paulistas confirmam presença na instalação da Diocese de Jaú, dia 7 de setembro. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Os arcebispos de São Paulo, Dom de Lucherry, de Sorocaba, Dom Júlio Acamine e de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, agendaram presenças na solenidade de instalação da Diocese Paulista de Jaú. A posse de Dom Francisco Silva como primeiro bispo diocesano será neste sábado, dia 7 de setembro. Dom Luiz Carlos de São Carlos e Dom Eduardo Malaspina de Itapeva estarão presentes na cerimônia. Dom Marcos Antônio Tavoni nasceu em São Carlos em abril de 1967. Atual bispo da Diocese de Bom Jesus da Gurgueia vai celebrar a criação da nova Diocese Paulista de Jaú. Dom Antônio Vilar, bispo de Rio Preto, Dom Arnaldo Cavalheira Neto, bispo diocesano de Jundiaí e Dom José Reginaldo Andretta, bispo de Jales, confirmados estarão presentes na celebração com o nuncio apostólico Dom Jean Batista de Quatro. Jaú terá 15 municípios e fará parte da província eclesiástica de Campinas. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto